Fazer crossfit emagrece e é a modalidade ideal para quem busca uma atividade física intensa e rápida para adaptar uma rotina pesada. Confira no quadro Meu Mundo Fit. Meu Mundo Fit, oferecimento, magia do mar e farmácia alquimia, medicamento manipulado com qualidade monitorada e comprovada. Que a modalidade crossfit já ganhou as academias e os diversos espaços para treinamento, todo mundo sabe. Agora você sabia que essa modalidade pode promover a queima de até mil calorias em uma aula potente? Pois é, o crossfit é um programa de treinamento de força e condicionamento geral, que proporciona a mais ampla adaptação fisiológica possível para qualquer tipo de pessoa, independente de idade ou nível físico, gerando assim a maior otimização de todas as capacidades físicas. A atividade é o principal programa de treinamento de forças e condicionamento físico, usado em muitas academias de polícia, grupos de operações táticas como SWAT, unidades de operações especiais do exército americano, por campeões de artes marciais e centenas de outros atletas de elite e profissionais pelo mundo, assim como por mães, avós, crianças e até mesmo pessoas com necessidades especiais. Portanto, corre porque ainda dá tempo de se preparar para o alto verão. Afinal, o crossfit está aí. Foco e dedicação. Realmente um treino potente de crossfit proporciona um alto gasto calórico. E é ótimo para quem quer se preparar para o verão. Afinal, ninguém quer chegar na estação mais gostosa do ano fora de forma e sem poder usar os biquínis lindos da magia do mar. Até porque só na magia do mar você encontra bom gosto, exclusividade e estilo para arrasar em qualquer estação do ano. A técnica de scrapbook já é um sucesso nos Estados Unidos e agora está conquistando o Brasil. Aqui em Vitória, a Carla que está bombando conta tudo para a gente. Confira. Eu estou aqui com a Carla Ribeiro, que faz scrapbook e foi uma das pioneiras aqui no Estado, não é isso, Carla? É, foi sim. Então, eu comecei com isso como meio terapêutico, porque eu precisava me desacelerar. Eu sou formada em educação física, sou super acelerada e era um meio de eu baixar um pouquinho a minha bola, porque eu era muito agitada. Então, eu comecei a fazer os recortes, comecei com álbuns de fotografia. Quando eu viajei, conheci a técnica, eu me encantei por isso e trouxe. E daí foi fluindo. E agora a gente vai mostrar como que isso foi para o lado da festa, né? O scrapbook, ele é uma técnica de contar uma história em retalhos. Na verdade, nasceu disso. A gente pega um detalhe aqui, um papel ali e conta uma história em retalhos. Você vai juntando peças e pedacinhos de algumas coisas que são significativas para a sua vida e vai acrescentando nisso num álbum. A gente está falando do scrapbook mesmo, tá? A maior novidade agora é o scrapfesta, né? Que virou uma febre. Que a gente trouxe esse lado dos recortes para a decoração de festa infantil e casamento, batizado, nascimento, enfim. Afinal, as festas hoje são mais personalizadas, né? Então, totalmente mais personalizadas. Isso dá uma beleza na mesa. Antigamente, as festas a gente fazia alguma coisinha até em adesivo. Não é a minha praia, eu nunca trabalhei dessa forma. Eu sempre fui encantada pelos recortes. Então, cada peça dessa é recortada uma a uma e colada uma a uma para montar um cenário, entendeu? De acordo com o tema da festa escolhida pela cliente. Hoje eu estou vendo que os pais estão preocupados em agradar mais a criança e menos aos pais, né? É, isso aí. Isso é uma tendência, fazer uma festa menor, mais intimista, que não deixe de ter o glamour, tá? Mas que as crianças tenham mais condições de interagir com aquilo ali. A gente vê que não precisa de uma festa gigantesca num cerimonial para poder agradar uma criança. A gente está retomando a questão das festas de antigamente, que a gente fazia as festas em casa. O scrap começou numa época que eu vi muita gente fazendo álbuns de neném, não é? Foi um boom nesse momento. Eu comecei fazendo álbum contando a história desde o nascimento da minha filha até ela crescer. Mas nasceu assim mesmo, porque a gente contava uma história em detalhes. Uma pessoa que quer fazer um álbum da sua filha, da sua família, o que ela precisa? Então, o álbum de scrap é sempre feito para você presentear alguém. É muito legal, por exemplo, imagina você, uma criança, e lá na fase adulta você receber um álbum com todos esses detalhes da sua vida. Não é muito bacana? Então, só fotografia. Ela me dá todas as fotos que ela gostaria de ter. Eu vou selecionar essas fotos, vou escolher e ver como é que isso vai ficar melhor no trabalho. Mas nada além de me dar as fotografias, só isso. Agora eu quero falar sobre saúde. Todo mundo sabe o quanto é importante manter a pele sempre hidratada. E para isso, a linha de cosméticos de luxo da Alquimia acaba de lançar o Milk Ultra Hidratante Repair. Um poderoso produto que, além de hidratar por 72 horas, restaura a elasticidade e protege sua pele das leções geradas pelos raios UV. Consulte o seu dermatologista. Farmácia Alquimia. Medicamentos manipulados com qualidade monitorada e comprovada. No próximo bloco, nós vamos entrar no mundo da moda e você vai receber dicas imperdíveis. Não saia daí, eu volto já. Sua qualidade de vida depende de como você enxerga o mundo. A Sonótica tem as últimas novidades em lentes para cuidar da sua visão. E a armação perfeita para o seu estilo. No aniversário Sonótica, você compra seus óculos com lentes Varilux com antirreflexo crisal forte UV. E a armação sai pela metade do preço. Sonótica, 47 anos. Óculos com 50% de desconto na armação.